Desde 1º de julho, quando assumiu oficialmente, esta é a primeira visita oficial do governador do Distrito 4780 do Rótaro Internacional, André Moutinho, a Cachoeira do Sul e a outras 26 cidades que integram a região. 9 dos 49 clubes de serviço do Distrito atuam na cidade. E não à toa a Escola APAE Ponte Verde integrou o roteiro de visitas dos rotarianos. Todos os róteis têm assento na nossa diretoria, a Casa da Amizade também faz parte. Então, existe dentro do movimento rotário a participação de todos. Então, isso para nós é muito bom, inclusive com a visita do governador hoje aqui para tomar conhecimento que na diretoria da APAE a maioria é rotariano e o que nós estamos fazendo pela cidade. Porque não é só para nós, não é só para o rótere, não é só para a cidade de Cachoeira do Sul. Mas, principalmente, a participação de cada rótere aqui dentro da APAE, na sua diretoria, nas suas promoções, nas suas festas, onde nós estamos sempre presentes. E como pessoas de casa, os rotarianos percorreram as instalações da escola, mostrando ao governador a estrutura existente. As oficinas em andamento e apresentaram também os alunos em atividades diversas. Em quase todos os locais, um pouco da ação rotária estava através de pinturas, reformas ou aquisição de materiais. O perfil de atuação, que é padrão, nas cidades onde os clubes atuam. É maravilhoso esse trabalho com a APAE. A APAE, às vezes, é a única parte que a gente pode ter confiança para ajudar e fazer com que todo mundo esteja integrado e conectado. O trabalho do rótere com as APAE aqui em Cachoeira e em todo lugar é fundamental, porque na APAE tu consegue desenvolver e crescer e precisa muito de ajuda. E nós, rotarianos, temos obrigação de ajudar e querer que cada vez melhor a gente fique melhor e em paz. O senhor tem alguma meta específica nessa sua gestão? Qual o foco principal do seu trabalho? A gente tem algumas metas, o rótere trabalha algumas metas. A minha meta particular é valorizar o associado. Porque olha a APAE como é que é e quantos rotarianos estão inseridos nessa comunidade, nesta região e aqui na APAE. Em todo local que tu vai, tem o rotariano inserido. Então eu quero valorizar isso aí, eu quero mostrar para todo mundo que o rotariano são pessoas diferentes que fazem o bem. Isso é importantíssimo, além de aumentar o quadro associativo, trabalhar com a Fundação Rotária para acabar com a polio no mundo, desenvolver, plantar árvores, parte social, todo mundo é importante, mas isso é o principal, valorizar o rotariano. O governador e os rotarianos também foram saudados com uma apresentação especial do grupo de danças da escola. Obrigado. 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 Obrigado.